Queridos, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, da nossa página. No vídeo de hoje, acabamos de fazer essa ferramenta aqui e vamos fazer o teste para ver se ela realmente funciona para aquilo que a gente projetou. Dá uma olhadinha aí. Ela gira em torno de um pino, aqui tem um cabo, feita tudo com ferro de 10 milímetros, ferro de construção. E aí você vai empurrando e ela vai rodando, tá bom? Então, agora vamos para o vídeo para ver ela em pleno funcionamento, tá bom? É um negócio bem simples, aqui ó, feito com uma porca do lado de cá, uma porca do outro lado aqui. Aqui ó, aqui eu vou tirar aqui ó, é um cabo, tá vendo? Aqui ela gira. E aí é só colocar o cabo aqui e fazer ela funcionar. Vamos lá para o vídeo para ver ela funcionando? Bora lá. Aqui ó, 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 ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Vamos lá. 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 Vamos lá.